Olá pessoal, aqui é o Max novamente, estamos a caminho do museu, na verdade eu queria conhecer um museu de ciências naturais aqui em Marseille porque é um grande museu, na verdade a arquitetura do museu é fantástica, então resolvemos caminhar aqui no centro da cidade para chegar no museu e ao caminhar no centro da cidade me deparei com essa igreja maravilhosa aqui que está terminando a sua restauração e resolvi fazer algumas imagens para vocês, para que vocês possam também saborear essa arquitetura muito bonita e antiga aqui da cidade de Marseille essa praticamente quase no centro da cidade, essas cidades mais antigas da Europa, quase cada quadra tem uma igreja então eram muitas igrejas que iam sendo construídas, porque antigamente as igrejas eram construídas para os nobres e tinha a igreja dos pobres e a igreja dos nobres, então tem várias igrejas que foram construídas nessa época então são muitas igrejas aqui praticamente no centro da cidade e aí nesse caminho resolvi conhecer essa igreja e mostrar uns detalhes importantes para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre isso e depois mostrar também o museu de arte de ciências naturais aqui de Marseille então é uma igreja fantástica, vou entrar e mostrar para vocês internamente, já começando, olha para você ver que piso é esse um piso ainda, o piso original, muito bonito, normalmente as igrejas aqui tem duas portas, porque é muito frio você entra numa porta, depois puxa outra porta, como eu estou fazendo aqui, e aí você adentra na igreja olha só que piso maravilhoso, me chamou muita atenção o piso da igreja, muito bem conservado, um local muito bem organizado mas de fora parecia uma igreja, como vocês podem ver aqui, vou falar um pouco mais baixo agora porque tem pessoas rezando aqui dentro, então na verdade pessoal, o que dá para entender é que de fora você pensa que é uma igreja muito grande, mas quando você entra aqui dentro, olha só essas pilastras, elas tomam conta de quase tudo, então não é tão grande assim internamente é pequena, mas externo é muito grande, mas essas colunas são maravilhosas, colunas muito altas e com um altar lá no fundo, como vocês podem ver, aqui o púlpito e a parte de trás aqui também com os clavias, os pianos na verdade, os grandes pianos, onde os músicos tocam a sua música então é um ambiente muito agradável, tranquilo, é engraçado como essas igrejas construídas tão antigamente mantêm o silêncio mesmo aqui no centro da cidade então é um lugar ainda que está, como vocês podem ver ali, a parte esquerda está sendo terminada a restauração mas é um ambiente que me chamou bastante atenção no caminho e aí você acaba entrando para fazer algumas imagens e conhecer um pouco mais das igrejas aqui em Marseille na verdade são muitas igrejas, quero mostrar também para vocês a catedral a catedral que está no topo da cidade, do morro assim, você consegue ver a cidade inteira e isso é muito maravilhoso e vale a pena a gente fazer uma visita lá para mostrar alguns detalhes para vocês então essa é mais uma igreja, na verdade essa é a segunda igreja que eu estou mostrando para vocês a primeira igreja eu já mostrei que é uma igreja belíssima, perto da praia e essa é a segunda igreja, quero mostrar uma terceira igreja que é a catedral para vocês então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa aquele like para a gente se inscreva aí no nosso canal, partilhe os vídeos com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau!